Raizinho, mamãe já colocou sua comida, viu? Tá bom, mamãe, eu já vou, viu? Ô, Raizinho, tua comida tá esfriando, Raizinho. Calma, mamãe, eu já vou. Israel! Calma, mamãe, eu tô terminando a minha vida. Quem tá falando com tu e eu apareceu? Amãe, pelo amor de Deus! Eu ia zerar o jogo, eu ia zerar. Eu tô tomando a hora que eu tava zerando. Vê, você diga, que certo ruim. Tu não tá vendo que eu tô falando com tu e eu só tô aparecera? Oxe, mãe, deixa eu terminar primeiro. Eu vou zerar o jogo aqui. Oxe, eu tava terminando. Tu só quer saber de celular e de videogame. Tu não se lembra de comer. Tu não lembra de fazer uma tarefa na escola. Tu não lembra de ajudar nas coisas de casa, Raizinho? Ave Maria, mãe, comida que eu me quis se divertir. Que se divertir, rapaz. No meu tempo não existia isso não. E os meninos eram todos sadios. Oxe, mãe, tem calma quando eu estiver jogando. Que tem calma, rapaz. Se orienta-se embora, vai comer aquela comida. E come todinha, Vici. Todinha. Não quero ver um grão de arroz no prato. Tá bom. Não quero ver um grão de arroz no prato. Não quero ver um grão de arroz no prato. Não quero ver um grão de arroz no prato. Não quero ver um grão de arroz no prato.